A 14ª Semana Nacional dos Museus teve início nesta segunda-feira. No decorrer da semana, várias atividades serão desenvolvidas nos museus de nossa cidade. Trazer o público para dentro dos museus e vice-versa. Essa é uma iniciativa do Conselho Internacional dos Museus, que o IBRAM, Instituto Brasileiro dos Museus, faz parte e estimula todos os museus aliados ao Ministério da Cultura a fazer uma programação semanal para que possa interagir com o tema, com a sociedade e basicamente com o público jovem. A exposição Sinais do Cerrado já está sendo exposta no Centro Cultural e ela retrata o ambiente da paisagem cultural que habitou há milhares de anos o homem da Serra do Cafezal. Tem um pouco sim. A gente procurou buscar na vivência dos nossos ancestrais um pouco dessa cultura e trazê-la para a nossa reflexão junto com o nosso público visitante. Crianças com idade entre 10 e 12 anos estiveram realizando uma atividade no Centro Cultural. Eles são alunos da Escola Municipal Clarindo de Melo. Eles estiveram observando a exposição e depois tinham que criar um desenho inspirado na fotografia preferida. Eu passei a exposição pedindo para eles que observasse cada quadro, cada detalhe e lembrasse que antigamente, aqui já está aí, Serranópolis, toda a cidade vizinha era só cerrado, era só mato. Então aqui não tinha rua asfaltada, não tinha ainda hospital. Então era um cerrado. E que hoje, e coloquei como referência essa nossa mata que ainda foi preservada, com muita luta, que aqui também essa parte do Centro Cultural, até chegar à escola deles, ali que é o Clarinho de Melo, tem grande importância na história de Jatai. Porque aqui tinha uma água boa, por causa do olho d'água e pasto para os animais. Então o pessoal vinha a cavalo, vinha de carro de boi e era parada deles aqui. Porque aqui podia armar a rede, porque tinha muita árvore, tinha sombra, tinha condições deles fazerem a comida, porque eles traziam os mantimentos para falar. E enquanto vai passando a história, a gente vai contando a história, vai passando também a exposição. E lembrando da importância, né, que eles não sabiam ler, não sabiam escrever, mas deixou a sua história registrada. E que nesse tempo também não tinha lugar para comprar tinta, não tinha os pincel, tudo era improvisado. O Vinícius Gomes fez um desenho da sua fotografia preferida. Ele retratou a foto de um fóssil de um animal. Meu desenho é um fóssil de um animal que ficou pregado o fóssil dele mais de 500 anos em uma rocha. Quando o vulcão entrou e ele explodiu, quando ele sugou de volta, o fóssil ficou pregado na parede e lá ele fica muito tempo. E você achou o seu desenho parecido com o original? Achei. O que você achou? Você gostou de estar vindo aqui participar? Adorei. Eu achei muito legal a arte, saber das nossas origens de antigamente. Isso é muito legal descobrir o que já aconteceu aqui em Goiás e já está aí na nossa tradição. De acordo com a professora, essa participação dos alunos na atividade traz inúmeros benefícios no aprendizado. A importância é grande. Eles saem do ambiente escolar para conhecer o mundo em volta deles. No caso, hoje, na participação aqui no Centro Cultural, a questão dos museus, a exposição da Semana do Museu. Conhecer um pouco também da parte histórica dessa região aqui do museu, da história de já está aí. E depois, ao apreciarem as obras de arte, eles escolheram a que mais interessou, a que mais chamou a atenção e reproduziram foi a atividade que eles fizeram. Essa atividade vai fazer parte da exposição à tarde, que vai ser às 16h30, então o trabalho deles será exposto também na exposição. Então, assim, a importância é riquíssima. E o melhor de tudo é que faz parte do conteúdo que nós estamos trabalhando na sala de aula, a questão do cerrado, a devastação do meio ambiente, os cuidados. Então, engloba tudo. É um trabalho extra classe em parceria com a Tia Gracinha, que já tem algum tempo, já que a gente trabalha junto. E como que foi a interação deles aqui? A interação é sempre muito boa. A Tia Gracinha é uma pessoa que acolhe essas crianças, tem um carinho muito especial pela nossa escola, pela proximidade da escola também, aqui com o Centro Cultural. Então, sempre os alunos vêm de muito bom grado. Quando falam, vamos para a Tia Gracinha, não interessa o assunto, eles estão sempre prontos.